Agora vamos realizar uma operação geográfica. Temos aqui as linhas de ônibus. Vamos supor que o aluno queira cortar as linhas que estão fora do distrito da Moca. Para fazer isso é muito simples. Vamos no menu principal, vetor, ferramentas de geoprocessamento, clip, input layer. Aqui nós colocamos o layer que será cortado, que no caso são as linhas de ônibus. O layer, clip layer, é o layer que vai cortar, no caso, o distrito da Moca. Clipped é onde nós vamos armazenar o arquivo resultante. Salvar para arquivo, linhas de ônibus, Moca, save e rodar. Vemos aqui que ele cortou o arquivo de linhas de ônibus e deixou apenas as linhas de ônibus dentro do perímetro do distrito da Moca.